Emoção, beleza e muito glamour. Assim foi o Mizipu 2022. Por essa passarela, as 10 candidatas desfilaram beleza e graça. O mais tradicional concurso do município elegeu o Cayane Coutinho como a Mizipu 2022. Primeira vez que eu estou participando, está sendo uma experiência incrível. Estou muito feliz por ter conquistado esse título. E só agradecer o apoio da minha família, de todos os amigos por estar presente aqui. Já foi um grande prazer. Na programação, outras ações foram realizadas durante toda a semana. Inauguração de praças e areninhos em diversos pontos da cidade, entrega dos fardamentos às agentes de endemias, mostra cultural e apresentações artísticas na Praça de Irassema. Além dos eventos esportivos. Tudo isso para movimentar os ipuenses em uma semana toda especial. A cada dia a gente vem trabalhando, se fortalecendo, inaugurando obras, valorizando o esporte. O esporte, hoje tivemos aí maratona, ontem uma pedala ipu. Então assim, em todas as áreas nós temos valorizado e vamos continuar valorizando. que o ipu merece. O ipu, terra de Irassema, nós temos que ter essa decência de estar sempre elevando o nome da nossa cidade. Eu como prefeito, gestor do município, eu queria agradecer a toda a população ipuense que nos apoiou nesses eventos que ainda tem mais, Vinícius. Amanhã nós estaremos no Abílio Machis, no distrito, entregando àquela população uma areninha com a praça, calçamento na lateral. Areninha essa que é a terceira que nós estamos entregando à população, que vai ter mais seis areninhas, que está em construção. E claro, o show musical não pode faltar. Nesse ano, além dos artistas conhecidos nacionalmente, os artistas locais tiveram a oportunidade de se apresentar para o grande fim. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar a sensação de tocar na minha cidade. Eu sempre via os grandes artistas como essa banda que está tocando agora. São caras que são referências para a gente na música, na cidade. E realmente, quando você passa um filme na sua cabeça, a gente vem pelejando desde 2009. Vamos fazer uma festa linda aí para a galera. João Gomes, Júnior Viana e Sebastião Monteiro animaram todo o público na virada para os 182 anos da cidade de Ipu. E parabéns Ipu, 182 anos de emancipação política. Parabéns Ipu, 182 anos de emancipação política.